Não sai desse vídeo se você quiser conhecer o novo Belly Femme da In The Box Perfumes contra a tipo do Narciso Rodrigues For Her EDP, depois da vinheta. Salve galera, beleza? Tudo bem com vocês? Seguinte, nesse vídeo eu vou me apresentar porque provavelmente, cara, muitas das pessoas que irão assistir esse vídeo não são inscritas do canal ainda. Então deixa eu falar quem eu sou. Eu sou o João Barbosa, eu sou resenhista de perfumes aqui no YouTube e o meu canal é predominantemente de conteúdos masculinos. Só que o que acontece? Estou migrando também para falar um pouco de perfumes femininos e principalmente perfumes contratipos. Então comentem aqui embaixo o que vocês acham dessa ideia de eu abranger mais o público do meu canal. E se você for nova aqui no canal, se você for novo aqui no canal, comente aqui também para eu saber, beleza? Eu respondo todos os comentários, sem exceção. E esse vídeo em específico, ele vai se tratar de um unboxing e primeiras impressões do novo Belle Femme da In The Box, cara. Que é o contratipo deles para o Narciso Rodrigues For Her Eau de Parfum. Esse perfume já estava no portfólio da In The Box, só que ele foi reformulado e como eu sou parceiro da In The Box, eles me enviaram o perfume aqui para eu estar conhecendo, beleza? Observações que precisam ser feitas. Não conheço o Belle Femme antigo e eu também não conheço o Narciso Rodrigues For Her. Então se você tiver afim de saber como é exclusivamente um perfume contratipo, esse vídeo serve muito para você, cara. Mas se você está buscando uma comparação direta com um perfume importado, infelizmente eu não vou poder te ajudar, beleza? E está aqui a caixinha, eu já abri ela, cara, para dar uma olhada. Eu já tirei do papel, só que está lacrado ainda. Eu sou estúpido o bastante para ter conseguido romper o lacre. Vieram duas amostras aqui na caixinha também de perfumes autorais da In The Box que eu já tenho. Eles estão aqui, inclusive. E bora tirar do lacre aqui, ó. Vale a pena mostrar, cara, que os perfumes da In The Box são todos registrados na Anvisa, beleza? Então isso é uma segurança, isso daqui é uma garantia de que os produtos são de qualidade. Então bora tirar do lacre aqui. Puxei aqui do papel silofante. Está aqui. Belle Femme, cara. Vamos ver qual que é desse perfume aqui. Tirar aqui da caixa. Vamos ver qual que é a cor do líquido. Tirar primeiro para vocês. Esse aqui. Belle Femme. Bem bonitão. Eu gosto bastante dos frascos de perfumes da In The Box, cara. Real mesmo. E por mais que seja a primeira vez que eu esteja falando sozinho de um perfume feminino da In The Box, eu já trouxe alguns vídeos de reação a perfumes femininos da In The Box, beleza? Onde eu convidei algumas amigas para estarem conhecendo esses perfumes. Então, Labelle Fleur tem vídeo aqui no canal. Novo Passion D'Iris também tem vídeo aqui no canal. E esses vídeos vão estar aqui nos comentários fixados, beleza? Agora bora conhecer esse daqui. Antes de borrifar ele, eu vou dar uma lida no briefing e nas notas para saber mais ou menos o que eu devo esperar. E o briefing do perfume é o seguinte. Uma fragrância chipre floral, almiscarada, que mostra a feminilidade e sedução de forma sofisticada e envolvente. E as notas são polpa de pêssego e rosa na saída, almiscar e amber no meio e sândalo e patchouli no fundo. O que eu espero desse perfume, cara? Eu espero um perfume levemente adocicado, bem floral, floralzão mesmo. E com umas nuances mais old school, cara. Um perfume com aroma mais datado. Vamos ver qual que é dele. Vou ir falando pela primeira vez aqui. E é exatamente isso. É exatamente isso. É um perfume agradável, só que não é um perfume que eu considere jovem, cara. Não é um cheiro que eu consigo imaginar uma adolescente, por exemplo, usando, cara. Ou até mesmo minha namorada. Não consigo imaginar. É um cheiro que ele tem muita sofisticação. É um cheiro que, nessa saída, cara, é muito perceptível as notas florais. Principalmente a de rosa aqui, que é a única nota floral listada nesse perfume. E é um cheiro mais datado. Se você for uma mulher que gosta de perfumes numa vibe um pouco mais datada. Perfumes não tão modernos. Perfumes não tão sensuais. Perfumes não tão jovenzinhas. Perfumes não tão delicados. Esse é um perfume que vai te agradar. Porque eu imagino, por exemplo, a minha mãe usando esse perfume. É um perfume que, na pele dela, cara, com a personalidade dela, pelo que eu conheço da minha mãe, é um perfume que cairia muito bem. E outra coisa, muito bombástico, viu? Dominou o ambiente aqui, fácil, fácil, fácil. Eu não tô nem precisando de chegar perto do meu braço pra sentir o cheiro. Só chego pra definir melhor as notas mesmo. E é um perfume que me agradou, mas assim, não faz o estilo de perfumes femininos que eu gostaria de sentir na minha namorada, por exemplo. E se eu sentisse um perfume desse nela, eu acho que não ia ficar legal. Porque eu acho que não condiz com a personalidade dela, beleza? É um perfume, realmente, cara, muito sofisticado, muito chique. Não vejo como um perfume assinatura, porque eu acho que ele tem um peso aqui. Principalmente por conta desse sândalo e por conta desse almíscar. Eu já tô sentindo um almíscar do meio agora no perfume. E eu acho que conforme ele for evoluindo, cara, ele vai perder um pouco dessas nuances mais florais da nota de rosa. E vai ganhar um pouco de cremosidade e um pouco de doçura. Por conta do âmbar e por conta do sândalo que tá presente aqui, beleza? Mas é um perfume muito cheiroso, cara. É um perfume realmente agradável. Só que não é um tipo de perfume feminino que agradaria o meu olfato se eu fosse em um encontro com uma mulher, por exemplo, cara. Pra minha personalidade. Ele, pra mim, cara, se eu for definindo uma personalidade, ele tem o cheiro da dona da empresa, mano. Se eu fosse funcionário de uma empresa e essa empresa fosse gerida por uma mulher, esse é o cheiro que eu imaginaria, cara. Porque é um cheiro bem poderoso, pra falar a verdade. É muito gostoso. E pra resumir o aroma do que eu tô sentindo agora, é um perfume bem floral. Essa nota de rosa tá bem predominante aqui, beleza? Um perfume bem bombástico na saída. Um perfume que tá projetando muito, tá exalando muito. E um perfume realmente muito sofisticado e muito luxuoso, cara. Belle Femme da In The Box Perfumes. Foi esse o vídeo, cara. É mais um vídeo de primeiras impressões. Não tenho muito o que falar, porque não dá pra sentir a evolução da fragrância, não dá pra falar sobre fixação e projeção. Projeção até falei um pouquinho. Mas comentem aqui o que vocês acham da ideia de eu trazer perfumes femininos pro canal, beleza? E se você for um novo inscrito ou uma nova inscrita, comentem aqui se vocês estão chegando agora também. E é claro, se vocês tiverem gostado do vídeo, se vocês tiverem gostado da minha sinceridade e da minha honestidade, se inscrevam no canal, cara. É uma troca recíproca, beleza? Bora fazer essa troca, porque a gente se ajuda. Vocês levam conteúdo de qualidade pra casa, e eu ganho mais um inscrito pro meu canal, que me ajuda muito. Vocês não têm noção. E é isso, beleza? Então até o próximo vídeo de sexta-feira, e a nós estamos juntos.